Bom, a nossa experiência é cada vez mais conectada, a nossa vida é cada vez mais e mais precocemente conectada. Esse ambiente vai, digamos, contribuindo ou transformando a nossa forma de nos constituirmos subjetivamente. A gente se constitui, como imagino que alguns de vocês saibam, mas talvez nem todos, sempre numa composição entre o que quer que a gente tenha tido de herdado, de genético, de genoma, e o ambiente que nos recebe ao nascermos. A sociedade, o afeto, a família, o entorno que nos recebe. Nós somos feitos sempre nessa constituição. Acho que é uma coisa importante dizer em termos psicológicos. Quase nada do que a gente é é só genético. Quase nada do que a gente é é só aprendido ou constituído socialmente. Acho que é um raciocínio bom de manter a ideia de que nosso comportamento, nossa vida, nossa personalidade é uma composição de muitas determinações. Algumas delas biológicas, algumas delas sociais. A pergunta, será que eu já nasci assim ou eu fiquei? Será que o comportamento é inato, adquirido? Não costuma ser uma boa pergunta. Essas coisas não são concorrentes. Ou é inato ou é social. É justamente uma composição do que quer que haja de inato e o que é aquilo que é, então, o ambiente que nos recebe quando nascemos. Dentro dessa ideia do ambiente, da família, da sociedade, acontece, então, um processo de constituição subjetiva dessa criança que nasce, a criança humana, que nasce no desamparo característico da espécie humana e que vai até os seus três, cinco anos de idade ter uma primeira constituição psíquica. A gente chama esse período de o infantil, o período infantil do nascimento até cerca de cinco anos de idade quando algumas coisas fundamentais sobre a formação e a estrutura desse sujeito são constituídos, de novo, na composição do inato e do adquirido. Freud, que é o fundador da psicanálise, ele sempre lembra disso. É claro que nós, com a psicanálise, estudamos ciências humanas. Nós privilegiamos o olhar sobre as questões sociais, relacionais da pessoa quando ela entra no mundo, mas a gente não pode ignorar que existem outros planos de determinação, por exemplo, genoma, que contribuem na composição do resultado de que a gente é. Dentro desse processo infantil, no que diz respeito às relações, a psicanálise trabalha, desde o Freud, passando por toda a sua história, com dois conceitos fundamentais, que são narcisismo e complexo de édito, que também, tanto um quanto o outro, caíram na boca do povo, ficaram conceitos mais ou menos populares, e como é natural e inevitável que aconteça, foram simplificados. Se narcisismo passou a ser uma ideia mais de vaidade, e é muito mais do que isso, complexo de édito ficou parecendo que era algo relativo à estrutura familiar ocidental, burguesa, patriarcal. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, vovó, cachorro, alguma coisa mais ou menos assim. E, obviamente, nós não falaríamos de complexo de édito cem anos depois do Freud, se fosse só isso, se fosse uma coisa tão independente de uma estrutura familiar tão específica, pontual, historicamente, contingente. Complexo de édito, a gente pode considerar que, ou bem quebra a onipotência do marxismo, ou bem considerar que o édito é um processo inteiro de constituição subjetiva, na qual, basicamente, o que quer dizer, em última instância, o quê? Ou de um jeito simplificado, desculpem esse muito simplificado, a gente pode entender, basicamente, que a criança humana, ao nascer, precisa ser acolhida por um outro humano. Alimentada, protegida do frio, higienizada, nomeada, ela precisa ser recebida por um ambiente de fantasia humano e por um ambiente físico, humano, que a acolha e garanta a sua sobrevivência no processo de aquisição progressiva de autonomia. Nós vamos nessa direção de autonomia, mas a gente leva um bom tempo para ganhar pé dessa história. Eu costumo dizer, um pouco jocosamente, a gente leva três meses para fazer esse movimento de pinça, com o dedão, o opositor e o indicador, leva uns seis meses para poder sentar, uns oito para engatinhar, um ano para dizer as primeiras palavras para andar e leva uns trinta e oito para devolver o cartão de crédito adicional para o pai ou para a mãe. De alguma forma, com essa brincadeira do cartão de crédito, é brincadeira, mas não muito, como vocês sabem, enquanto me ouvem, que coloca essa ideia de que nós caminhamos na direção de uma autonomia, uma autonomia que é sempre adiada, e a gente pode até dizer, mesmo que nós caminhemos na direção de uma autonomia, nós nunca adquiriremos uma autonomia absoluta. Autonomia absoluta é o sonho de narciso. Eu não dependo de ninguém, ninguém depende de mim. Esse sonho não acontece. Nós somos seres relacionais. Nós vivemos na relação com o outro, amigo, inimigo, no trabalho, no amor, o que quer que seja, nós somos sempre seres relacionais, nós não adquiriremos, e é bom que assim seja, para falar a verdade, uma autonomia absoluta. Mas o desenvolvimento vai nessa direção. O amadurecimento vai nessa direção. Desenvolvimento, palavra que o Freud gosta. Abadurecimento, palavra que o dono do Winnicott gosta. Mas nessa mesma direção, de um acolhimento a uma exposição progressiva da criança, uma exposição não traumática, mas progressiva, da criança ao mundo lá fora. Ao mundo do outro, onde agora a mamãe está cansada e vai trabalhar, ou a mamãe está cansada e vai dormir. Agora não, agora não pode. Agora é a vez do seu irmão, agora é a minha vez, agora é a sua vez. Agora tem a escola, que é o meio de transição para a vida social longe da família. E isso vai acontecendo no sentido de exposição da criança ao mundo real conforme ela ganha a autonomia. A gente pode, de uma forma muito generalizada, é claro que é um pouco simplificada, mas entendo como imagem, entender que esse acolhimento inicial é o que a gente chama de uma função de maternagem. e a exposição da criança à vida real, portanto, à outra pessoa e às necessidades da outra pessoa, a essa exposição, a esse corte e exposição da criança que vivia em um ambiente de onipotência na sua fantasia. E vai cair na real. Ela era muito importante em casa, agora é mais uma pessoa entre outras lá fora. É mais um, apenas como cada um de nós, é só mais uma pessoa. Essa humilhação horrível ao nosso narcisismo é o caminho do ético e, então, é o caminho da função paterna. A gente chama isso, a função paterna, como função de corte, exposição, frustração. O que é que, então, constitui a gente esse caminho do acolhimento? A exposição à falta, ao vazio, ao outro, à diferença, à espera, à lei. E eu vou me constituindo agora em relação a essa sociedade que está em torno de mim. A gente pode falar agora, então, uma interferência que a vida conectada pode oferecer no ético. Como tudo na vida, e eu sou sempre insistente e repetitivo nisso, tudo na vida humana é ambivalente. A internet ou a vida conectada pode dar para a gente, pode mesmo dar para a gente, a dimensão de alteridade. Eu estou fechado na minha família, eu estou fechado no meu núcleo narcísico e eu posso, então, através da mídia social, pode ser um terceiro que entra na minha vida fechada familiar e me informa que tem mais gente no mundo, que tem mais possibilidades no mundo, que tem mais desenhos de vida possíveis no mundo. A internet pode me dar esse acesso, ela pode ser um terceiro, por assim dizer, que interfere no meu mundo fechado e me abre para o mundo lá fora. Mas também nós temos usado com grande frequência a internet como uma espécie de chupeta eletrônica. Em alguma medida isso é necessário. Então, ao longo desse período agora de quarentena, quantos pais que tinham seus filhos em casa o dia inteiro usavam a internet para o filho estar na escola. Quando o filho está na escola, online, em casa, ele está num outro ambiente, ele está num terceiro. A escola é a presença da sociedade dentro de casa. Ele está em casa, a família está em torno ajudando, mas ele está remetindo lá fora. Mas há um uso da internet que é no tédio e na falta do que fazer na quarentena ou na vida em geral, é claro, usar a televisão, usar a internet como entretenimento para preencher o vazio. E a internet é sensacional para preencher o vazio, mas ter o vazio preenchido custa um preço. A imagem clássica que muitos funcionários têm trabalhado são imagens como, imagina uma cena de restaurante, cada um de nós foi criança, gente que é mais velha que nem eu, tem cinquenta e tantos anos quando eu, ia no restaurante com o papai e com a mamãe ficava aboecendo. Já chegou? Vai chegar? Fala comigo? Brinca comigo? E os pais ficavam enlouquecidos até chegar a comida que finalmente calava nossas boas. A gente tem hoje um outro instrumento para isso, que é justamente a conexão. E essa cena de restaurante, ela é, na realidade, terrível. Você vai a um restaurante, você vai a um lugar público e vê numa mesa as crianças quietinhas, os pais pedem a pizza na pizzaria, e enquanto a pizza não chega, a criança está ali vendo galinha pintadinha ou qualquer coisa horrorosa neste nível, qualquer coisa que a entretém. Qual é a questão? É que funciona, eu não tenho mais a criança derrubando o restaurante, subindo na mesa, puxando na manga do pai e da mãe para bater papo, para querer assunto. Funciona, a criança fica fechada na internet e os pais finalmente podem respirar. Mas esse é o famoso barato que sai caro. A mesma cena, estou descendo, estou pegando agora no feriado, vou pegar o carro para ir para a praia, para ir para o Norte. Seriam duas horas e meia, viram seis, porque é feriado, porque o horário de pico, sei lá o quê, a criança enlouquecendo no carro, eu passo para ela o iPad, eu passo para ela o telefone e aí ela fica quietinha. Ufa, eu posso aguentar o trânsito sem esse adicional de aborrecimento. É um barato que sai caro. Eu realmente entretenho a criança e ela para de me aborrecer, mas, enquanto isso está acontecendo, essa é a ideia da chupeta eletrônica, que a internet pode virar quando mal usada, é a ideia de que então a criança que está entretida, preenchida pelo telefone e pelo tablet, ela não está aprendendo a lidar com espera, vazio, descontinuidade. Ela não estará aprendendo a paciência. Uma coisa muito importante dizer de novo sobre genética e ambiente é que maturidade não é a segunda dentição. Maturidade não vem sozinha com a idade. Maturidade vem com experiência. Então, alguém que é capaz de conviver com o outro, alguém que é capaz de tolerar vazio, tolerar frustração, esperar para as coisas poderem acontecer no ritmo que as coisas reais pedem para que possam acontecer, a gente não aprende isso, se não esperando, se não no ambiente de falta. E a internet, ela pode se transformar numa presença contínua, um fluxo contínuo de luz, um fluxo contínuo de som, um fluxo contínuo de informação que nunca me deixa no vazio. A internet pode ser um outro onipresente, um outro que nunca para de olhar para mim. Isso parece quase ideal numa dinâmica narcísica, só que diante desse outro que não para de me enviar informações e me hipnotizar com o que vem de lá, eu não aprendo a ficar sozinho, eu não aprendo a esperar, eu não aprendo a ficar no vazio. E esse ficar no vazio, o sentido da falta é constituinte para o ser humano. É dele que a gente sai do narcisismo e entra no édipo, num ambiente de um mundo que não funciona, num ambiente do mundo que tem falhas, num ambiente do mundo que tem descontinuidades, que tem outras pessoas que não são eu e que tem outro tempo e necessidade é preciso negociar. A gente precisa aprender a lidar com frustração, aprender a lidar com não eu, aprender a lidar com os outros humanos. E aí a internet pode obturar essa condição. A gente fala com frequência sobre essa geração, uma geração mais nova que já cresceu com um tablet na mão, falta, falta. É uma frase muito usada por psicanalistas, falta, falta. A falta é necessária, ela é constitutiva, ela está dentro do processo de complexo de ético, no processo de quebrar a onipotência narcísica e me colocar em contato com o mundo real lá fora. E aí, onde não houver essa falta, onde ela for obturada pela presença de um outro onipresente, pode ser a própria pessoa que ocupa a função materna, ou pode ser a tela de uma TV, a tela da internet, esse monitor onipresente não me deixa sozinho, não me deixa em falta. eu sempre tenho o que veio que assistir. Isso pode, sim, interferir na constituição subjetiva, dificultar o acesso da pessoa ao outro, a tolerância, a diferença, a falta, pode retardar ou até impossibilitar esse processo. Então, de novo, muitos de nós, pais, eu sou pai também, uso, e sempre usei, vídeo e internet algumas horas no dia para ajudar a entreter ou para a criança ter acesso a coisas importantíssimas do mundo através da internet. Mas, obviamente, é claro que há uma medida. É preciso poder desligar a TV, é preciso poder desligar a internet, de alguma forma, restringir, negociar, combinar quanto tempo de exposição se tem a isso. Porque a internet é tão maravilhosa, ela tem tantas infinitas coisas dentro dela que eu nunca vou estar sozinho. E eu preciso poder estar sozinho para criar o meu mundo interno, para criar a minha estrutura, para criar a minha forma de me entreter comigo mesmo, criar uma subjetividade privada para onde eu possa ir quando não tem luz em casa e acabou a cara no telefone, eu posso ir para a minha fantasia, eu posso ir para o meu mundo interno, eu tenho um mundo interno para mim onde que me acolhe, mas esse mundo não vem sozinho, não vem naturalmente, ele precisa ser construído através de solidão, de falhas dos pais, de diferenças e de faltas. Quando a internet é usada como chupeta eletrônica, ela ajuda imediatamente os pais, mas mantém filhos eternamente infantilizados, narcísicos, dependentes, filhos que não saberão brincar sozinhos, que não saberão brincar sem a presença dos pais e lá na frente vão enlouquecer os pais, porque são crianças que não vão estar sozinhas e vão seguir demandando deles essa chupeta ou outras formas de chupeta. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Tchau!